Olha meu amigo telespectador, deixamos a quarta dica pra você meu amigo que tem um sonho de possuir uma impressora na sua casa. Essa é a oportunidade, você vai comprar uma impressora da HP, uma das mais modernas do mundo com um preço realmente espetacular. Essa já vem com os dois cartuchos, isso Miriam? Cartucho, a fonte de alimentação, isso mesmo. Essa impressora completa? Completa. Pra aquele cidadão que tem um netbook, que tem um computador em casa, quer imprimir uma página, quer tirar relatórios, essa impressora aqui Miriam, você vai levar por menos de quanto? Menos de cem, Pequeno. Gente, meu amigo telespectador, em quantas vezes ele pode pagar essa impressora? Pode pagar em três vezes sem juros. Ainda tem um presente pra você, você comprando essa impressora, eu vou dar um presente. Rebola aí meu amigo Fábio, o presente eu vou dar pro meu amigo telespectador. Tá aqui gente, você comprando essa impressora, você vai ganhar essa bolsa bonita pra você transportar ela, é isso Miriam? Isso mesmo, Pequeno, até porque ela é portátilzinha, ó pessoal. Botou aqui dentro? Vamos lá. Gente, eu vou levar uma pra casa, gostando? Bota na minha conta aí gente, olha, essa impressora, você botou aqui, tchau. Gente, você vai levar essa impressora portátil, qualquer lugar, por menos de quanto Miriam? Menos de cem, Pequeno. Olha, pode precisar por aí, mas ninguém vai encontrar uma por menos de cem, só aqui na suporte. Manda informação aí, se vai ligar? 33164233. Gente, essa já vai ficar com o Pequeno. Tchau, se quiser, venha buscar outra aqui na suporte. Menos de cem, eu levo agora. Valeu galera, próxima semana, nós voltamos aqui na suporte, Miriam? Isso mesmo, Pequeno. Tchau, good high. Tchau, tchau.